Como os falantes de inglês não são bobos nem nada, eles têm um monte de sigla para facilitar na hora de digitar e falar com as pessoas nas redes sociais, por exemplo, na internet. Sabe quando a gente fala VC ao invés de VOCÊ? Ou então a gente só escreve PQ ao invés de PORQUÊ, sacou? Eles fazem isso também. Mas às vezes a gente, que não é americano, inglês, australiano, olha aquilo e fica tipo... O quê? O que é esse monte de letra junto? Mas calma que nesse vídeo eu vou te explicar algumas delas. Algumas, tenho certeza que você já viu em algum lugar, talvez você já saiba o significado, porque são mais famosas, mas tem outras que são um pouco cavadas na minha experiência de ter morado lá na Califórnia e falar com americanos e ver que de fato eles usavam aquilo e eu às vezes ficava com cara de boba, sem saber o que esse monte de letra quer dizer. Calma, hoje eu vou te ensinar, tenho certeza que pelo menos uma vai ser novidade para você. Mas antes de eu começar, já quero te pedir, marca aqui um arroba. Marca um amigo seu, não esquece de botar o arroba antes, né? Para ele poder ver esse vídeo e também aprender essas siglas da internet em inglês. Eu vou começar com a mais famosa de todas, que é OMG, ou então OMG. Mais famosa quer dizer OMG, ou... Ai meu Deus, né? Janice? Oh... My... God! Numa frase OMG, I love your dress. Meu Deus, eu adorei o seu vestido. Oh, 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 oh my God. A segunda é FYI, for your information, para a sua informação. I'm sure that comment would sting a lot more if I knew what FYI meant. FYI, she's single now. Para a sua informação, ela tá solteira agora. Runs up the aisle, everyone's totally psyched. And FYI, that's when he invented the high five. BFF já é best friends forever, melhores amigos para sempre. Mas, geralmente, é mais usado entre meninas. Meninas mais novinhas, então seria melhores amigas para sempre. You look stunning, BFF. Você tá maravilhosa, BFF, minha melhor amiga. Pior que eu não posso nem zoar os adolescentes americanos por falarem BFF, porque eu já falei muito miga, miga. É por aí. Asap, ou então ASAP, pode ser usado em situações mais formais até. É uma sigla que você pode até botar num e-mail, falando com um colega de trabalho, que ela quer dizer as soon as possible. Então, o quanto antes. Call me, ASAP, call me ASAP. Me liga, quanto antes. Quanto antes você conseguir, o quanto antes for possível, a gente fala o quanto antes. IDK é I don't know. Eu não sei. I think they don't like me. IDK. Eu acho que eles não gostam de mim, não sei. LOL, ou então LOL, é laughing out loud. Rindo alto, né? A gente até teve uma época que usava essa gíria assim na internet. Nossa, ri alto, né? Como se fosse uma coisa muito engraçada. Ela pode ser intensificada com o LMAO, esse L-M-A-O, que seria laughing my ass off. Seria, eu tô rindo tanto que minha bunda tá caindo. Não faz muito sentido, mas laughing my ass off. A gente também fala muita coisa sem sentido, então vamos tolerar isso aí pros americanos, ok? E se você quiser usar essa mesma gíria de um jeito mais pesado, é até o nome de uma banda, né, americana que fez um sucesso há alguns anos, é LMFAO, que é laughing my fucking ass off. É tipo, só botando um fucking, porque fucking deixa as coisas assim mais fortes, né? Você tá querendo dizer uma coisa com intensidade. Então você riu demais, você se cagou de rir. BRB, BRB, é Be Right Back. É uma coisa bem útil quando você tá falando com alguém, ou falando com alguém, e você precisa sair, precisa sair daquela conversa rapidinho. Então você pode só mandar o BRB, que realmente é você sair rápido, então você só digita três letrinhas, você não precisa se explicar muito. Sorry, my mom is calling me. BRB. Desculpa, minha mãe tá me ligando. Já volto. Vou atender. I'm gonna get you out of there, but right now you listen to me. I've gotta leave this room, I'll be right back. No, don't you leave me here, you fucking bitch, no! WTF. Essa é muito famosa também, quer dizer, what the fuck. Que porra é essa, né? Que que é isso? Ou então, eu também já usei, mas o quê? Did he really say that? WTF. Curtiu esse vídeo? Então não esquece de marcar aqui uma pessoa, pra ela também aprender essas siglas. Ok, XOXO, outra sigla que quer dizer beijos e abraços. Take care.